Não! 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 O Shinnak não! Eu acho que ela está de castigo, deixaram ela de castigo. Talvez ela não estava tomando banho mais. Ela estava tomando banho. Ela estava tomando banho. Não, não estava tomando banho. Aí os pais deixaram de castigo. Se adaptar com o mouse e teclado, vai ser osso. Mas vamos lá. Nada é impossível. Tudo é questão de treinamento. Perder, ganhar. É isso aí. Tudo é questão de treinamento. Só isso. Tem que ficar aqui, treinando ao vivo. Não parou de colher de lá na escola. Não parou de colher. Não importa. Treinar ao vivo assim é o s.... 2,3,4, então. Olha aí, vamos para mais elétricos. Ah... O... 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 O salário é espalho Oh, deve ser incidível, hein? cara mira é muito importante em não deixa a mira para trás e esse tiro o que é que vocês estão já foi tudinho ae panacão chegar botando bronca e no outro mas é que não vai dar tempo de lá ae 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 Se alguém tiver geleio, cara. Sobrando. Olha, decolei de dois aqui, ó. Já, pô. Já, temos um colete. Tem 4X, acho que foi eu. 4X. Eu quero, eu quero. Solta aí. Ah, eu queria essa 4X aí. Solta aí, gente. Solta, gente. Já soltei, pô. Já soltou? Tem 2X aqui, pô. Beleza. Não, eu tô com 2X aqui também, se eu não me engano, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô com 2X. Tem gente aqui? Fala, gente. Não, não, eu tô com 2X aqui. Não, não, eu tô com 2X aqui. Fala, exemplo. Tô com barril, tá aí. Tem uma colinha doida aqui. Eu quero. Solta aí, solta aí. O mouse aqui é muito ruim, cara. Vamos safe. Bora. Partiu, partiu. É, factory. Agora fiquei na dúvida. Fico com essa 12 ou com a 1x aqui? Vai lá, vai lá, vou com a K12 mesmo, vai. Ih, caralho. Olha o cara aí. Vai com todo pé lá, todo mundo. Ah, não. Passou azar. Vai voltar, hein? Cuidado que ele vai voltar. Ah, gente. Vamos aqui em factory aqui, dar uma leteada, mano. Então, se perdeu aqui, eu vou deixar ele embora. Aqui não tem nada aqui, mano. Vamos pra croque. Bora, rapaziada. É, pô. Vocês ficaram andando junto aí, meu pô. Olha o Matheus aí, chegando com 25. 25 estrelas. Obrigado, Matheus. Valeu, Matheus. Esse é o grande Matheus. Esse é o cara, mano. Que eu tô falando. Olha lá. Tô jogando aqui no teclado e no mouse. Eu tô me adaptando aqui ainda, tá? Eu tô tentando pegar a manha aqui. Então, não reparem a minha jogabilidade. Eu sei que... Ah, eu sei que tem alguns... Tem falador aí. Eu sei que tem falador. Tem professor. Tem de tudo aí no chat. Mas eu tô me adaptando, cara. Então, tenha paciência e vambora. Vamos que vamos. Até acostumar o cérebro. O cérebro. Vai ser osso. Bora, bora. Bora, bora sair daqui, galera. Porque ninguém pode estar lá na frente. Lá. Ninguém pode... Ninguém pode estar lá na frente. Lá, só esperando a gente subir. Então, bora. Sem gel. Sem gel. Tá ruim, tá ruim. A internet dele lá... Não vai dar não, mano. Aqui foi lá na live. Quem tá assistindo aí, mano. Segue a página. Compartilha com os amigos. Daquela compartilhada marota. Beleza? Tá bom. Tá bom. Qual? Tem um carrinho lá que eu deixei lá. É o carrinho que eu encontrei. Sai, Olizei. Vai pra outra janela, mano. Que cara... Ah, mas com você na frente aí, eu não vou ver nunca, mano. Pô. Olha lá, olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha lá. E muito daquilo é forte, gente, é a gente pode desfute, 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 a desfidinha do mundo, mas pela melhor vida aqui, ó. E lindo! E para entrar aqui, ó, é o melhor. Pô, tomei uma capa bonita aqui, abaixada ainda, me salva aqui. Tomei uma capa aqui abaixada ainda, mano, vai tomar banho. Pô, os caras foram lá para trás, ninguém chama, ninguém fala nada, é muito legal, cara, muito legal jogar assim desse jeito. Falou porra nenhuma, não falou nada, não era nem para a gente ter saído da casa, mas ter ficado lá na casinha mesmo que estava show, nem precisava sair. Tá, professor, Xavier. Professor Xavier, hein. Beleza. Professor Xavier. Eu, Luiz, aí tem gelo sobrando aí? Não. Ah lá, o cara lá embaixo. Ah, o cara lá embaixo. Ah, o cara lá embaixo. Ah, o cara lá embaixo. Tá doido. Ah, o cara lá embaixo. Ah, o cara tá vindo aqui, ah, porra, mano, que merda, já era pra mim, olha o cara aí. Eu preciso de eu me curar aqui, porra, mano, a safe, caralho, ah, tô com um kit, merda da safe ali, me ferrou, mano, peraí, me dá um kit aí, beleza, 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 Merda, cura logo, porra. Ah, tá. Poxa, cara. Se eu tivesse com o mouse, se eu tivesse jogando com o mouse agora, agora eu ia fazer um bug da mira assim, né? Quem tá comigo aí? Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. O que é? O que é isso? Hum, 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 hum! E aí, galera, o que é essa? Ô Luan, o... O Olizem ficou fazendo esteira ali. Esteira? Como assim? Saiu a net dele. Saiu a net dele. Saiu? Saiu a net dele.